Chega uma hora que a gente tem que escolher viver ou morrer. Então eu escolhi ser artista até o último dia da minha vida. A minha arte é uma forma de eu estar me expressando, é uma forma de eu estar mantendo o meu corpo saudável, a minha mente saudável, de eu colocar todas aquelas coisas e criar algo, ou de falar algo. Desde muito cedo, assim, de observações, de observar as pessoas criando algo. Acho que a minha relação com o arte vem com a minha família, com meus tios que moram no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Triunfo, que é o Alto do Pajéu, que é no sertão. E eu tenho um tio, que é o tio João, que ele criava, ele é um criador, ele criava muitas coisas. E eu tenho muito isso na minha memória, de ver ele criando as coisas, de criar tipo parque para as crianças, de criar tipo estátuas na cidade. Então eu entendo naquela cidade tem várias coisas dele, não somente coisas, objetos, mas tem uma memória do meu tio na cidade, das coisas que ele criava, então ele era um criador. E eu acho isso o máximo. Na década de 90, no caso, que foi a infância, os quadrinhos chegavam na década de 90 com um atraso de 10 anos, ou seja, eles chegavam no Brasil no formato americano, iam ser traduzidos, iam colocar no formatinho brasileiro, que é um pequenininho. E quando isso ia acontecer, chegava com tipo 10, 15 anos de atraso, mais ou menos assim. Aí eu acabei pegando os traços dos artistas, do quê? Da década de 80, 70? A fotografia surgiu muito intensa na minha vida, porque eu tinha 15 anos, eu precisava trabalhar, e aí eu fui trabalhar na empresa do meu tio, limpando álbuns. Então todo álbum que era produzido, eu limpava para repassar para os fotógrafos. E eu tinha acesso aos melhores álbuns, um dos melhores fotógrafos daqui, tipo o Brandão, Silvio Eugênio, que começaram a fotografia analógica aqui no estado. E eu fui me encantando. Teve um episódio específico com um álbum fotográfico, era uma formatura de medicina, onde um aluno negro estava erguendo o diploma, com o diploma, assim, e o pai dele, ajoelhado e chorando. E os dois estavam chorando. E quando eu não dei conta de mim, né, do espaço que eu estava, eu também estava chorando, e eu estava muito envolvida com aquilo. No início do curso, do design, abri um edital do Proinarte, que é um programa de iniciação artística, é um projeto, e tinha como intenção fazer com que os alunos, os estudantes, se profissionalizassem, né, se emergissem realmente no universo artístico. Aí foi aí que eu encontrei a Ana Maria, professora Ana Maria, ela foi minha professora de História da Arte e Arte Contemporânea, e ela abraçou muito a ideia, ela indicou outros três alunos, que foi o Manuel Vitor, do teatro, o Lucas, da arquitetura, e o Matheus, que era do design também. E a gente fundou o Cidades e Signos em 2015, e a gente tem esse princípio, né, de refletir sobre os ambientes, refletir sobre a dinâmica, e os acasos do meio público, do meio urbano, da cidade em si, e criar a partir disso, né. Eu não tenho um estilo definido ainda, né, é a coisa do cotidiano. Hoje eu quero pintar, amanhã eu quero fazer uma escultura, hoje eu quero escrever, cada dia eu vivia uma coisa diferente. meio que ficava paranoico, meu Deus, será que eu vou acabar no escritório mexendo com papéis? Eu quero ser desenhista, eu quero mexer com arte. Minha relação com a arte surgiu quando eu era muito pequena ainda, eu tinha uns oito anos de idade. e no Rio de Janeiro, no ateliê da minha tia materna, que era um artista incrível, e uma arte educadora super famosa lá, o nome dela é Maria Tereza Vieira. E na minha casa, são seis filhos, e minha mãe, e os seis foram estudar no ateliê da Maria Tereza, e eu fui a única que dei continuidade, eu me apaixonei, perdidamente, pelo ambiente, pelo cheiro de tinta, aquele cheiro, sabe, me impregnava, eu era louca, fiquei enlouquecida. Então, eu sempre gostei, na realidade, desde pequena, desde novo, muito novo, eu gostava de desenhar, de fazer coleção de objetos, pedrinhas, essas coisas, que hoje isso é muito relevante no meu trabalho. e é uma coisa, eu acho que natural, você nasce para ser uma coisa, e se você der vazão nisso, você vai ser o que você quer ser mesmo, no meu caso, o artista. Tudo começou por aí, eu comecei minha jornada na fotografia, eu comprei uma câmera, e assim, a princípio, não foi essas coisas todas que eu imaginava, né? Até então, eram álbuns de fotógrafos que tinham experiência de anos. E quando eu comecei a fotografar, eu não sentia a mesma coisa, porque eu estava no início, eu não tinha tanto conhecimento, nem nada, até o momento que eu cheguei a fotografar uma mulher. E quando eu fotografei essa mulher, eu tive, é uma das primeiras e únicas experiências, assim, muito lindas. O meu estilo artístico, ele é muito expressivo, assim, é meio paradoxal, porque eu me considero uma pessoa feliz, eu não me considero uma pessoa triste, mas se você olhar meus trabalhos, você vai enxergar uma certa, algo mais fechado, assim, se você perceber, as meninas não estão tão abertas, elas estão num processo meio que introspectivo. Eu me inspiro muito na cultura popular, eu adoro cultura popular, né? Eu gosto muito de chegar na casa dos artistas, dos artesões, e conhecer, e dialogar com eles, a minha família, eu tenho essa dança na minha família, a família da minha mãe, do interior do Pernambuco, ela tem uma parte de, das memórias que trazendo, que minha avó falava, que minhas tias falavam, né? de pintores, de homens que produziam sapatos, de mulheres que produziam coco, produziam doces, cocadas, então, eu venho muito desse imaginário popular. Eu trabalho muito com, no ramo, para bandas, bandas que estão, por exemplo, estão para lançar singles, aí faço peças de capas, de risco, essas coisas, que não deixam de ser peças publicitárias. Inclusive, o tema do meu TCC foi, como as capas de discos são, são peças de publicidade. Como as capas de discos são peças de publicidade. São artes, mas são peças de publicidade. Não são tão explícitas, isso aqui é uma publicidade, mas serve como peça de publicidade. A cerâmica é como se fosse um elemento, para eu dizer alguma coisa. Por que que eu, de repente, faço essa cerâmica utilitária? Também é para isso. Tem gente que gostaria muito de ter um trabalho meu, e às vezes não tem dinheiro para comprar uma obra, tipo uma escultura, tipo uma pintura, mas compra uma tigelinha, que foi pensada também, que eu tenho as séries Graviola, série Blonjardin, série Flor, necessidade de cor. Quer dizer, aí a pessoa pega aquela tigelinha, leva, faz uma saladinha, ou não faz nada, ou bota uma flor. Sabe, eu quero estar no coração das pessoas. Hoje eu desenvolvo escultura, colagens, esculturas, colagens. O mais forte do meu trabalho hoje é exatamente a assemblagem, que eu pego materiais diversos e misturo, faço uma mescla e desenvolvo trabalho a partir disso. Obviamente que eu trabalho com madeiras nobres, coisas que já foram utilizadas como portas, janelas, madeiras de embarcação, escadarias, são todas madeiras muito nobres. Então eu pego, utilizo essas madeiras antigas, eu pego os fragmentos, faço uma prospecção, tiro o que não me interessa e desenvolvo meu trabalho a partir disso. A minha relação do meu trabalho com a minha arte é diária. Eu acho que esse ano eu estou... A minha forma de produzir, de criar arte é muito mais com as pessoas do que com a forma individual. O que eu venho criando individualmente é muito do escrever, de planejar, de pensar esses atos de forma mais escrita, de forma mais conceitual e teórica também. Eu trabalho na APAI, eu trabalho com crianças, adolescentes, eu já tinha falado. E lá tem um programa que é o Laboratório da Imaginação, em trabalhar especificamente com arte. Então eu acho que eu me coloco muito mais nesse espaço, que é um espaço de cura, que é um espaço de estar pensando o ser humano. Eu quero criar, seja lá o que for, seja lá com o que for, seja com o texto, seja com... seja com artes visuais, seja com música, qualquer coisa. Aí eu fui para a publicidade. Porque essa publicidade vai me dar mais liberdade para criar. Hoje eu estou trabalhando 100% com distância. 100% com distância. Eu, além de ser artista contemporânea, eu tinha uma coleção muito grande já de arte popular. Eu sempre fui muito, muito curiosa em pesquisar, em mergulhar nesse universo popular que eu acreditava e acredito até hoje, que é onde tem o frescor. O frescor que a gente, como artista contemporâneo, não tem. Por que a gente não tem? A gente é impregnado de saber, entre aspas. Então, a gente sendo impregnado de saber, enquanto a gente está criando, a gente está imaginando poxa, será que eu estou fazendo correto? Será que a gente está fazendo legal? Será que o meu trabalho vai dar um caldo? Eles não pensam nada disso. Eles fazem pela necessidade, eles estão cagando e andando para o que o outro vai pensar, enquanto que a gente está preocupado com o mercado, com os galeristas, com os curadores. Mas quando eu conheci esse Baixo São Francisco, que é uma parte do Rio muito sofrido já, porque tem várias barragens, vários segmentos de rio antes de chegar no nosso próprio leito, aqui embaixo, eu me apaixonei por isso e amo o sertão, amo a Caatinga. E o sertão, as margens do rio, ele é diferente porque ele é exuberante, tem muita água, você sai da calha do rio e você está no seco, mas como está muito próximo ali, então tem ligações, e isso deixa a Caatinga mais bonita, ainda mais exuberante. Então eu me apaixonei por isso e hoje eu convivo muito tanto com os artesãos, os artistas ribeirinhos daqui de Alagoas e Sergipe, quanto com a própria população, e apelhar o ambiente mesmo assim. É muito fácil ser artista porque a gente cria, nós somos, todas as pessoas são criadoras, a gente tem uma complexidade como ser humano, nossos sentidos, a partir do momento que a gente pode ter esses sentidos integrados, a gente consegue criar coisas. Para mim, ser artista é ser um criador, que pode ser uma coisa muito boa, mas também pode ser uma coisa não muito boa. eu ser artista. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade em ser artista. A dificuldade que eu encontro é dos espaços, dos espaços físicos, dos espaços de arte, dos espaços também de não arte, os espaços públicos, como artista, de como a gente vai se colocar nesses espaços, de como as pessoas vão visualizar, vão me visualizar como artista nesses espaços. Se eu dependesse do mercado de marcial para viver com licitação, eu estava passando necessidades agora. Não tem condições assim? Eu não lembro qual foi o último cliente que eu tive em Maceió. A maioria dos meus clientes são fora daqui, de Alagoas, de outros estados. Mas eu tenho clientes em Maceió, já trabalhei com muita gente de Maceió, mas o mercado de ilustração em Maceió, para quem quer trabalhar para Maceió, sem condições, só se for por hobby mesmo. Não tem condições. me identifico muito com a pintura mural. Eu pretendo, na realidade, ampliar os meios, no sentido dos, não só os suportes, mas também as localidades. Eu fico fascinada quando eu vejo aquelas pinturas gigantescas em prédios, em arranha-céus. eu me identifico muito com isso, em trabalho em altura. Não vejo a hora de estar produzindo assim. Eu já estou, na verdade, construindo projetos cada vez maiores e com mais complexidade. Então vamos alugar um barco desse, vamos montar uma exposição itinerante de arte popular e vamos sair pelos lugares, parando, para fazer visitas guiadas e oficinas de arte para esses habitantes. levando como monitores e instrutores os artistas liberinos. Eu fazia junto com o João Paz, a gente fazia intervenções na rua, ou então em lugares públicos, ou então em lugares fechados, mas que o acesso era público, que as pessoas podiam entrar naquele espaço e intervir junto. A gente fazia uma coisa para a gente, mas que acabava sendo coisas também para as pessoas, inicialmente, e depois a gente acabou fazendo coisas para as pessoas. e era muito bom nessa época. Eu também gosto muito da exposição que eu fiz na Pinacoteca, que foi a rearrumação, que foi uma exposição que era dividida em dois salões. Tinha a minha exposição, também tinha a exposição do Matheus, a Ruda, e na minha exposição eu achava o máximo que o chão era cheio de glitter, então as pessoas podiam interagir, se lavaram todas. Eu faço muitos rótulos para as cervejarias artesanais, inclusive aqui de Maceió, inclusive, grande parte dos trabalhos que eu faço para Maceió são relacionados às cervejarias. Aí teve aqui em Maceió a cervejaria Clube 66, tem a Hope Bros, que tem ali também. Fiz dois rótulos para o Hope Bros, fiz dois para Clube 66, estou para fazer outro para eles. eu já perdi a conta de acontecer de engenharia do Jefecio Rock. A arte em Alagoas tem muita dificuldade, porque poucos artistas eles conseguem ter essa, como posso falar, uma segurança financeira através da arte. Eu imagino, por exemplo, eu nunca me imaginei desde a minha adolescência quando perguntava, desde a infância, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre disse, eu que sou desenhista. Mercado aqui em Maceió não existia, mercado de artes. Eu lembro que alguns arquitetos achavam o meu trabalho super interessante, levavam para casa os clientes e o cliente devolvia. Diziam, ah, esse trabalho até meu filho sabe fazer. Então, foi uma coisa engraçada, porque os arquitetos adoravam o trabalho, mas não conseguiam colocar nas casas. Porque você ser artista no Brasil, na América Latina, é difícil, com raríssimas exceções, pessoas que têm muito sucesso, mas geralmente a gente fica nesse grande nível que é difícil de sobreviver só com a arte. Então, você tem que fazer outras atividades. Muita dedicação mesmo, estudo. Não é só pintar, tem toda uma logística por trás, tem realmente uma reflexão, um estudo e um planejamento. Porque às vezes eu estou muito tranquila com o meu trabalho, mas tem outras vezes que eu, será que é isso que eu quero? Será que eu estou no caminho? Será que eu estou conseguindo me expressar da forma que eu quero? Tem vários questionamentos, mas assim, a minha questão é será que realmente eu sou artista? Porque artista vivem a sua arte e vive exclusivamente daquilo. Mas eu vivo também, produzo minha arte, mas os meus clientes vêm, consomem visualmente, mas quando é para fazer os seus ensaios, é um tratamento comercial. E eu, quanto fotógrafa, não vou negligenciar, a pessoa vai dizer não, vou fazer minha arte e o cliente sai super insatisfeito. Aí eu sempre fico nesse equilíbrio, nesse balanço e me questiono, sabe? Será que realmente é isso? Será que eu realmente estou sendo artista? Tchau, tchau.